É, está difícil de esquecer Tantos momentos de felicidade Por você, por você eu tenho muito amor Não consegui esquecer, mas aprendi Você não era meu grande amor Você jurou que não ia me deixar na solidão Acho que ia cuidar de mim Hoje encontrou o que se chama desilusão Me machucou e também se magoou Separou dois corações Você mentiu, iludiu Nossas vidas dentro da desilusão Que sufoco louco O bebanto com chapéu cocô Fazer referências mil Pra noite do meu Brasil! Com a volta do irmão do Renfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete chora Perdoa meu amor Esse nobre vagabundo Perdoa meu amor Esse nobre vagabundo Perdoa meu amor Esse nobre vagabundo Perdoa meu amor 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 O que é isso?